Com a pandemia no mundo todo, muitas empresas decidiram fechar as portas. Outras decidiram sair do tradicional e se adaptar. Delivery, drive-thru e outras modalidades de venda online se tornaram populares entre os clientes e empresários. Alguns criaram espaços adaptados para atender o público. Como o cenário ainda é incerto, apesar da nossa esperança de melhora, a gente tem que trabalhar sempre com esse plano B. O que foi utilizado como plano B agora passa a ser o plano A, digamos assim. A gente vem trabalhando em primeiro lugar com esses vários formatos de entrega, então a pessoa pode retirar no locker, sem contato nenhum, no drive-thru, comprando online, passando para retirar, e o delivery, que chega direto na casa da pessoa, ela já tendo realizado o pagamento online também, sem esse contato para pagamento. Há alguns anos, Guilherme decidiu investir em doces personalizados. Com a chegada da pandemia, as vendas online cresceram e as entregas dispararam. O delivery teve um aumento de venda pontuais, ao longo desse ano oscilou bastante, teve aumentos, teve quedas, mas olhando de maneira geral, teve um aumento de venda sim no delivery. Eu acho que se o restaurante tivesse atendimento presencial com mesas e tal, e o delivery, talvez essa conta ainda ficasse negativa, mas olhando só o delivery, de fato teve um aumento. Aqui, os cuidados começam na confeitaria e seguem nas ruas também. Você servir um prato para uma mesa, ficou pronto, você serviu na mesa, é uma coisa, ele ficar pronto, você pôr na mão de um entregador, e esse pedido viajar até o cliente sempre tem falhas, sempre tem erros, seja para não exceder limite de velocidade, até porque por mais que isso faça o pedido chegar mais rápido, pode chegar a danificar algum produto, sabe? De ter aquela paciência na hora da entrega, se tem cliente que demora para descer. Mas e você aí de casa, sabe qual a diferença entre delivery, drive-thru e take-away? O drive-thru, o cliente compra online, faz o pagamento pelo link de pagamento pelo WhatsApp, que o assessor vai enviar, e passa com o carro para retirar aqui nesse espaço do drive. Passa com o carro aqui, o assessor vem e entrega para ele. Se o cliente optar pelo delivery, ele faz o pagamento todo, cadastra na nossa plataforma o endereço dele e recebe o produto em casa no mesmo dia, desde que ele compre até as 19 horas. Se ele preferir que ninguém leve esse produto para ele, ou entregue para ele no drive, ele pode retirar no locker. Ele compra, vai receber, além do link de pagamento, um link para ele poder abrir o nosso locker. O produto vai ficar guardado no locker, esperando ele chegar aqui com o login e senha dele. Ele vai acessar o armário do locker, abrir, o produto vai estar lá, retirar, e isso vai ficar como confirmado para a gente no nosso sistema. Para os clientes, isso significa mais segurança e comodidade. Já para os empresários, as lojas vazias, agora simbolizam muitas vendas online. De acordo com uma pesquisa realizada por uma startup de gestão de finanças pessoais, No Brasil, houve um aumento de 149% nos gastos com o delivery. E olha que o mês de dezembro foi o mês que bateu recordes. Agora, se nós compararmos com o início da pandemia, esse crescimento já atinge a meta de 187%. Eu acho que a pandemia acelerou um pouco essa questão da compra online, da forma como as pessoas veem isso e até com a familiaridade. Então eu acredito que esse canal não vai deixar de existir. Ele vai ser um canal complementar, mesmo num cenário normal. E aí Obrigado.